Quem é a professora brasileira que ensina robótica com sucata em uma escola municipal de São Paulo e foi finalista em um prêmio considerado o Nobel da Educação? Descubra hoje no Laboratório 2000. Uma professora paulista está transformando a vida de alunos de uma escola da rede pública da cidade com o auxílio da tecnologia. E, como resultado do seu esforço, ela se tornou a primeira mulher brasileira finalista do Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação, uma premiação que homenageia os professores que mais contribuíram com a transformação de seus alunos. Contando com ela, apenas três professores brasileiros já estiveram entre os dez finalistas da premiação. Débora Garofalo aproveitou a oportunidade como professora de tecnologias para introduzir a programação e a robótica na vida de seus alunos. Foi conversando com eles e tentando descobrir quais eram os problemas que impactam o dia-a-dia da comunidade e que poderiam ser solucionados com o uso da tecnologia, que surgiu o projeto Robótica com Sucata. Nele, os alunos utilizam materiais recicláveis que são recolhidos pelos próprios estudantes num bairro em que moram. O primeiro protótipo a sair do rascunho foi um carrinho movido à bexiga, que, ao funcionar, chamou a atenção de todos da turma e foi o pontapé inicial para a mudança que o projeto traria para os alunos e para a comunidade. Com o sucesso da ideia, a turma cresceu. E agora Débora é responsável por mais de mil alunos no Robótica com Sucata. No total, mais de 700 quilos de sucata já foram reciclados e transformados em itens como um semáforo, uma mão mecânica e um aspirador de pó, só pra dar alguns exemplos. E tem mais. Um ex-aluno da turma de Robótica foi aprovado no curso de Física da Universidade de São Paulo, a USP, uma das universidades mais concorridas do Brasil. Por estarem localizados em uma comunidade carente, muitos desses alunos foram obrigados a crescer ao redor da violência e da pobreza, com muitos acreditando que aquele era o destino deles, mas com a possibilidade de fazer algo com as próprias mãos, conseguiram mudar de perspectiva. Hoje em dia, Débora não só é uma autoridade sobre o assunto na comunidade, como também um exemplo para diversas meninas que cresceram ouvindo que mulher e tecnologia não combinam. Agora, se você ficou curioso pra conhecer pessoalmente a Débora, basta ir até a Campus Party Brasília, que acontece entre os dias 19 e 23 de junho no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. A Campus Party você já conhece, né? É uma imersão de pessoas que utilizam das mais diversas tecnologias para mudar o mundo. É mais do que um evento. É uma comunidade de pessoas apaixonadas por ciência e tecnologia que empreendem, inovam, aprendem e compartilham seus conhecimentos. É por isso que você deve fazer parte também. Pra quem ainda não comprou o ingresso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link e um cupom de desconto. Não esqueça, entre os dias 19 e 23 de junho, mais de 300 horas de conteúdo serão produzidos na Campus Party Brasília, o maior evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo do Brasil. E aí E aí